Ele é o pão da vida Ele é o criador Ele é o rei dos reis Único no Senhor O teu reino é de justiça Deus forte e poderoso Quem não te louvará? Digno, és digno De receber novo Santo, és santo Deus consola a dor Ele é o pão da vida Ele é o criador Ele é o rei dos reis Único no Senhor O teu reino é de justiça Deus forte e poderoso Quem não te louvará? Digno, és digno De receber novo Santo, és santo Deus consola a dor Digno, és digno De receber novo Santo, és santo Deus consola a dor Digno, és digno De receber novo Santo, és santo Deus consola a dor Digno, és digno Amém 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 Amém